Música Inacreditável Salve rapaziada do FUT015, eu sou o Guibir, estamos começando mais um vídeo incrível para vocês, mais um jogo de abertura aqui na Copa da Diretoria, canoa furada versus mandanudes, vamos ver o que mais dá, eu queria agradecer ao nosso patrocinador, o Wike Fome, o Emílio, a One Sports e agora restaurante dos Otakunóis, se inscreve no canal, deixa o likezinho e vambora! Música Ele pode fazer o que ele quiser no jogo Música 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 O que é isso? Puxa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Roberto. 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 Vamos lá. Vamos lá, Roberto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Roberto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Roberto. Vamos lá, Roberto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Final de primeiro tempo, 3x0 para o time do Mandanuts, está sendo um jogão de bola aqui. Já queria agradecer o nosso patrocinador, o One Sports, o Emílio, o Eike Fome e agora o Restaurante Cisoto está com nós. Se inscreve no canal, deixa o likezão e vambora. Vamos lá, vamos lá. O que você tem o reto? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.